Bem-vindo ao vídeo introdutório do PDF2Excel. Neste pequeno vídeo, mostraremos a você como extrair dados dos arquivos PDF para o Excel em três simples passos, usando o programa PDF2Excel da Cogniview. Veja que PDF2Excel pode converter arquivos PDF tanto em português como em outras línguas. Passo 1. Abra o arquivo PDF. Localize na página a tabela que você quer converter. Note que você pode aumentar ou diminuir o zoom para ter uma visualização melhor. Passo 2. Selecione a tabela que você quer converter. simplesmente clicando e marcando a área da tabela. O PDF2Excel reconhecerá automaticamente a estrutura e exibirá uma pré-visualização instantânea na porção inferior da tela, onde você poderá ver como os dados serão convertidos. Se você precisar efetuar algumas alterações, tais como redimensionar as colunas e linhas, você pode simplesmente clicar nas bordas e ajustá-las conforme lhe convenha. Você também pode mesclar colunas selecionando a área que queira ajustar, clicando com o botão direito do mouse e clicando em mesclar. Você também pode dividir as colunas usando o mesmo processo. Você perceberá que todas as alterações que fizeram o layout refletirão automaticamente na área de pré-visualização. Passo 3. Estando satisfeito com a pré-visualização, defina o formato de conversão para o tipo requerido no menu da guia no topo da tela e clique no botão verde de converter quando você estiver pronto. E aí está. Uma planilha completamente editável para que você possa processá-la do jeito que quiser. O PDF2Excel consegue converter até 500 páginas por minuto, economizando bastante tempo e evitando a redigitação manual. A suite do programa PDF2Excel consegue extrair dados de quase qualquer arquivo PDF, incluindo arquivos PDF digitalizados e até mesmo imagens como JPEG e BMP, direto para o Microsoft Excel, OpenOffice, HTML e também para o arquivo CSV. Confira nossas edições OCR, empresarial e linha de comando para aprender mais sobre como o PDF2Excel pode atender às suas necessidades específicas. Nós temos centenas de recursos construídos para atender a todas as suas necessidades de conversão, portanto, visite nosso website para mais informações em www.cogniview.com e confira nossos outros vídeos para mais tutoriais avançados.